Olha só, o compressor já tá ligado, os corações já aceleram para o maior momento da TV brasileira. E eu pergunto, vocês estão prontos? Pois que entre o balão! Esse moleque foi o Piccolo no Dragon Ball. Foi ele. Vamos fazer começar? Tá, o tema de hoje é notícias bizarras brasileiras. Não adianta ser só notícia desgramenta, tem que ter um algo a mais. Então, durante essa temporada toda, a gente tá propondo obstáculos, porque tava muito fácil... Tava muito fácil o jogo do balão. Hoje, o obstáculo é... Quebra a mola! A gente vai ter que... Eu vou fazer a pergunta e você vai ter que chutar o número com farofa na boca. Tá fácil, certo? Eu engasgo fácil, hein? Tá fácil, tá fácil. A ideia é essa mesmo. Engasgou é legal. Morreu, dá até audiência. É legal. Não, eu engasgo fácil. Se eu morrer, o pessoal do Natal vai curtir. É. Mas testaram antes? Não testaram, não. Vocês são cobaia do negócio. Ninguém nunca fez antes. Não, não fez, não. Vai começar em você mesmo, Nando? Tá bom. Nando, você passa por... Eu vou botar pouco, porque eu engasgo muito fácil e eu acho que eu vou morrer às vezes. Uai, então põe mais. Cara, o Nando é muito bunda mole. Ó. Hum, desculpa. Não, pode ir, pode ir. Ó. O Nando começa, passa pro Thiago, que passa pro Rodrigo, que passa pro Rafa, que corre no Nando. Corro pra ali e morro aqui, né? É. Aqui é onde ele. Lembrando que o tema é notícias bizarras brasileiras, ok? A pergunta, valendo, quantos homens furtaram o pato Enzo, animal do comerciante da região da Baixada Santista, senhor Gustavo Henrique de Almeida? 15. Menos. Então é 12. 10. Menos. 9. 8. 7. 4. 2. 1. Puta merda. Nego do Borel diz que não gostava de tomar banho, mas diz que hoje toma 3 banhos por dia. Quanto dá isso no mês, aproximadamente? Como é que ele toma? 3 banhos por dia, no mês dá quantos banhos? 90. Boa! Um fã de Grey's Anatomy deu alta pra alguns pacientes e foi detido na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Quantos pacientes receberam alta do falso médico? Foi! No Maitá Macaco, desculpa, no Maitá, Macaco abriu geladeira da aposentada e fugiu levando pão. Quantos anos a senhora tinha? 57. Mais. 70. Mais. 80. Mais. 90. 105. Menos. 100. 99. Menos. 96. Menos. Menos. Mais. Foi! Acabou! Motociclista vestido de homem de ferro foi multado durante blitz nas leis secas do Rio de Janeiro. Quanto ele tinha bebido? Uno! 10 garrafas de cerveja. Menos. 3. Menos. Não tinha bebido? Não tinha bebido. Muito bem. Em 2016, um brasileiro bateu o carro numa ponte que resistiu a bomba de Hiroshima. Quantas vezes a mais ele tinha de álcool no sangue, além do permitido pelas leis do Japão? 20 meses. Quantos? 20 meses. Menos. 16 meses. Menos. 12 meses. Menos. 8 meses. 3 meses. Eu não entendi. 3 meses. Foi! Inicialmente, o cara que realizou essa proeza fugiu do local do acidente. Ele voltou e depois de quanto tempo? 10 dias. Bem menos. Dois dias. Bem menos. Um outro dia. Bem menos. Nem voltou. No mesmo dia. Então. Uma hora depois. Menos. Foi! 2019, o Cemitério Tamandarém, Curitiba, promoveu um show com Elvis Covey no dia de finados. Que hora começou o evento? Uma hora, Carmo. Mais. Minha noite. Menos. Dez horas da noite. Menos. Nove horas da noite. Oito horas da noite. Cinco horas. Mais. Mais, caralho. Seis horas. Seis horas. Muito bem. Um estudante natal no Rio Grande do Norte tatuou o rosto do autor do hit Caneta Azul no Peito. Aproximadamente, quantos metros escreve uma caneta azul? Meu Deus, você botou muito. Exagerei, exagerei. Três metros. Quantos metros ela escreve sem parar? Três metros. Bem mais. Cem metros. Bem mais. Duzentos. Bem mais. Trezentos. Bem mais. Um quilômetro. Mais. Dois metros. Dois metros. Dois metros. Como é que seria dois metros? Essa caneta sua escreve dois metros. Dois metros. Desenhou um jogador de basquete. Que é uma boa caneta. Dois metros. Dois metros. E aí, pessoal. Fala com eles aí, camota. Na verdade, eu queria saber se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. caso você tenha gostado. Ou ficar calado caso você não tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Também no Facebook. Comente Central Brasil. Deixe seu like, seu comentário. No Twitter. No Twitter, eu acho que é arroba comentecentrobr. É bem. No Facebook. No Facebook comentecentrobr. Brasil. No Instagram. Arroba comentecentrobr. Vem comigo. Gostei dessa risada. Eu copiei de você. E aí, pessoal.